Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô me inspirando no canal da Thalita Campedelli. Quem não conhece, vou deixar aqui no cards o canal dela. Ela sempre faz esses vídeos de lanchinho, assim, e eu gosto muito de assistir. Então eu resolvi me inspirar nela e mostrar aqui pra vocês um lanchinho que eu vou fazer pro Gabriel e pra Helena. Eu andei olhando no Pinterest umas ideias muito, muito legais de lanchinhos com fruta. O Gabriel e a Helena, eles andam com um pouquinho de dificuldade pra comer fruta. Principalmente a Helena, que não gosta de fruta quase nenhuma. Quem sabe dessa forma a Helena se anime e passe a gostar de comer frutinha, né? Bom, então eu vou começar com o prato da Helena. Pra ela a gente vai precisar de uma maçã. Eu vou cortar a maçã que fique uma forma redonda. Se não tiver maçã, pode ser outra fruta, não tem problema. Pode ser um abacaxi, talvez. Aí agora eu vou fazer umas pétalas nessa maçã. Vou cortar uma. O morango no meio. Agora a gente vai fazer o cabinho da flor. Eu não sei se vai aparecer muito bem, porque aqui o prato é verde, né? Isso a gente vai fazer com kiwi. Uma rodelinha. Parte no meio. Uma pétala. Uma pétala. Uma folhinha. E a outra folhinha. Agora a gente vai fazer o cabinho. A gente pode usar... O pedacinho da pétala. Aqui. Da folhinha. Pronto. Aqui ficou o cabinho. Da flor. Agora eu vou fazer uma abelhinha na flor. Então eu vou usar uma tangerina. Vou cortar essa tangerina no meio. Essa aqui é a uva red. Ou rubi. Eu vou cortar a cabecinha dela. Aqui. Opa. As anteninhas. A gente vai cortar uma fatia. E dessa fatia, a gente vai tirar essa parte aqui. Opa. Aí essa aqui vai ser a anteninha aqui. E essa daqui vai ser a anteninha aqui. Opa. Pera aí. Deixa eu fazer essa anteninha mais caprichadinha. Corta mais uma fatia. Um pouquinho grossa, assim. Aí você vai cortar no meio. Dessa forma aqui. E vai usar pra fazer o restante do corpinho. Assim. Intercalando com outro pedacinho de maçã. Que daí dá pra cortar certinho, do tamanho. Cortar duas. Dois. Que é pra fazer o corpinho dela. Mede assim. Isso. Daí vai ficar uma abelhinha. E aqui tá pronto o nosso pratinho, gente. O lanchinho da Helena tá pronto. Agora eu vou preparar o do Gabriel. Esse eu vou embalar. Vou colocar papel filme. E vou pôr na geladeira. Quando eles chegarem da escola, eles vão comer. O do Gabriel vai banana. Vou cortar a banana no meio. E vou fazer um trenzinho. Esse aqui vai ser o vagão maior. Esse aqui vai ser um vagão menor. E esse aqui também vai ser um vagão menor. Agora eu vou pegar uma outra banana pra fazer as rodinhas. Aqui. Essa rodinha aqui tá meio torta. Deixa eu cortar uma mais retinha. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ligar essas rodinhas. Rodinhas. Pra isso. A gente corta uma fatia de morango. E a gente vai pegar a tirinha do morango. E por aqui. O trem, ele tem uma frentezinha assim. Então a gente vai fazer ela com outro pedacinho de banana. Assim, dessa forma. E o trem também tem a chaminé. E a parte do maquinista, né? A janelinha do maquinista a gente pode fazer com um pedacinho de morango. Dessa forma assim. E os vagõezinhos. Em cada vagãozinho a gente pode colocar algum outro tipo de fruta. Tipo, kiwi picadinho. E agora pra fazer aquela fumacinha assim. A gente pode cortar mais alguns pedacinhos de banana. E colocar assim pra dizer que tá saindo fumaça do trenzinho. A gente pode dar mais uma melhoradinha. Fazendo o chão, né? Uva passas. Aqui, porque o Gabriel adora a tangerina. Então... Eu sei que ele vai gostar. E é isso, gente. Olha só como ficou fofo o nosso trenzinho. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia diferente de fazer um lanchinho pras crianças. Espero que isso inspire o Gabriel e a Helena a consumirem mais frutas. E é isso, gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o joinha se vocês gostaram. E compartilhem essa ideia. Porque eu achei muito fofo, gente. É muito gostoso de estar fazendo, de estar preparando esse tipo de lanchinho. Eu tô doida pro Gabriel e a Helena chegarem da escola e comerem essas frutinhas, que devem estar muito deliciosas. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.